Pra você guardei o amor que nunca soube dar O amor que te vive sem me deixar Sentir sem conseguir provar Sem entregar e repartir Pra você guardei o amor que sempre quis mostrar O amor que vive em mim vem visitar Sorrir, vem colorir, solar Vem esquentar e permitir Quem acolher o que ele tem e traz Quem entender o que ele diz Nos diz, nos gestos, jeito Pronto do piscar dos cílios O convite do silêncio exibe Em cada olhar Guardei Sem ter porquê Nem por razão Ou coisa outra qualquer Além de não saber como fazer Pra ter o jeito meu de me mostrar Achei Vem bem você Explicação Nenhuma isso requer Se o coração Bater forte e ardeu No fogo O hielo O hielo O hielo Vai queimar Pra você guardei o amor que aprendi Vem dos meus pais O amor que tive e recebi E hoje posso dar livre Infeliz céu cheiria Na cor que o arco-íris Risca ao levitar Vou nascer de novo Lápis, edifício, tether e ponte Desenhar no seu quadril Meus lábios beijam Sigros feitos Sinos trilho A infância Terço Verso Do seu lar Guardei Sem ter porquê Nem por razão Ou coisa outra qualquer Além De não saber como fazer Pra ter o jeito meu de me mostrar Achei Vem bem você Explicação Nenhuma isso requer Se o coração Bater forte e ardeu No fogo No fogo o gelo Vai queimar Pra você guardei o amor que nunca soube dar O amor que tive e fiz sem me deixar Sentir sem conseguir provar Sem entregar e repartir Vem acolher o que ele tem e traz sem entender O que ele diz no giz do gesto, o jeito pronto do piscar dos cílios Que o convite do silêncio exibe Em cada olhar Em cada olhar Guardei Sem ter porquê Nem por razão Ou coisa outra qualquer Além De não saber como fazer Pra ter um jeito meu de me mostrar Tchau Tchau Tchau